Pessoal, estamos aqui com a tetracampeã representando o Corinthians, a Tamires, gentilmente vai atender a Bandinos FM, depois de falar com a Neokimia, a arena inteira, né Tamires? Qual que é a sensação de ser capitã e estar liderando essas meninas nessa conquista, um elenco jovem, mas também com jogadores experientes, como é que você está se sentindo? Ah, primeiramente que eu estou muito, muito feliz, muito honrada de fazer parte de tudo isso, tudo que a gente vem construindo para o futebol feminino, o legado que nós temos deixado, o Corinthians está conquistando o tetracampeonato, só demonstra o quanto o departamento não se constrói nada para ser feito no curto período, isso é um trabalho a muito longo prazo, um trabalho que o nosso departamento vem fazendo com a Cris Gambaré, com a Larissa, com o time de comunicação, as atletas acreditando no que a comissão técnica vem passando para a gente, então esse ano foi um ano que foi muito especial essa conquista do brasileiro, porque foi um ano atípico de tudo que a gente já viveu nos outros anos, um ano que nós tivemos atletas que são muito importantes para o nosso elenco, com lesões, tivemos que mesclar muito o time, tivemos que priorizar um campeonato, tivemos que nos doar ao máximo para que a gente conseguisse estar aqui hoje, classificamos em quarto, acho que ninguém dava muito pela equipe do Corinthians e a gente virou esse jogo, ninguém esperava que nós fôssemos jogar a final e muito menos a final em casa, e nós estamos aqui batendo esse recorde de público, sendo campeãs brasileiras com um placar, é muito prazeroso de viver, tudo que a gente jogou, tudo que a gente se doou dentro de campo, 180 minutos, é só mesmo agradecer a comissão, agradecer as atletas, agradecer a torcida, a torcida Alvinegra, que nos apoia do início ao fim, que faz um barulho, que faz esse caldeirão ferver, e a gente dentro de campo podendo demonstrar com o nosso futebol o que é ser Corinthians, e colocar essa medalha de ouro no peito, levantar mais essa taça, e como uma das líderes da equipe, é só mesmo agradecer, e estou muito orgulhosa de cada uma atleta que nós temos no elenco, eu não sou líder sozinha, sou eu, a Grazia, a Erika, a Zanotti, a Diane, e tantas outras, a Letícia, e tantas outras meninas que fazem esse time do Corinthians ser o que é, e só mesmo agradecer, me sinto muito, muito honrada por estar aqui vivendo esse dia tão incrível e tão histórico para o futebol feminino e para o Corinthians.